Não se engane, cuidado, cuidado, para não se enganar, para não se apoiar em falsos apoios. O Salmo de hoje diz, o Senhor é, o meu pastor o Senhor é, o pastor é o Senhor. Não há outro, não é outro, não se engane, não se apoie em quem não é, em coisas que não são, em circunstâncias que não podem cuidar de nós, suportar os reveses da vida, nos dar suporte nos momentos complicados, difíceis. Não, é o Senhor que faz isso, só Ele é pastor, só Ele é cuidador, só Ele é generoso, só Ele tem capacidade para tal. Muitas vezes nos enganamos, muitas vezes nos equivocamos, muitas vezes perdemos, muitas vezes nos deixamos levar por falsas, falsas convicções. nos encantamos, nos afeiçoamos, nos aproximamos de uma ou de outra iniciativa, achamos que vai funcionar, insistimos, 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 até o dia que ela por si só míngua. Não, é o Senhor que é o pastor. Jesus, eu posso cantar para Ti, Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada, nada, nada faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.